O gabinete itinerante, para ouvir a população, para saber o que pode melhorar, o que pode ser feito. Patrícia Piaça vem ao vivo com a gente agora para falar a respeito desse trabalho, né, Pathy? Que não é aquele mutirão que a prefeitura costuma realizar. Esse gabinete itinerante, ele vai na frente para ouvir mais a população, é isso? É isso mesmo, mano. Desde segunda-feira o gabinete está funcionando aqui na Praça da Feira, setor Morada do Sol, região noroeste da capital, tem mutirão também marcado para o sábado e domingo. E a gente está aqui com o prefeito Rogério Cruz, que chegou bem cedinho, desde as sete da manhã, já tem gente aqui esperando para ser atendida, ele também chegou cedinho para atender a população. Bom dia para o senhor. Como está funcionando esse gabinete? Qual o objetivo dele? Bom dia mais uma vez. Bom dia Piaça, bom dia Manu e todos da Recom, prazer mais uma vez recebê-los. E hoje, podendo dizer, recebê-los em nosso gabinete. Nosso gabinete itinerante que estamos funcionando desde segunda-feira, lembrando que o nosso mutirão e serviços prestados à população estará aberto a partir de sábado oficialmente, às sete da manhã, das sete às dezessete horas e domingo das sete da manhã até às quinze horas. Lembrando, porém, que a partir da sexta-feira, de sexta-feira às treze horas, uma hora da tarde, a Prefeitura já estará aqui em pleno funcionamento. Para quem mora aqui na região, já poderá estar aqui sendo atendido pelo serviço da Prefeitura de Goiânia. São 21 secretarias abraçando essa região, com mais de 130 serviços diretos prestados à população. O gabinete está aberto para receber sugestões, para atender a pendências? Que tipo de serviço pessoal pode procurar aqui com o prefeito? Na verdade, o gabinete do prefeito está aberto, atendendo a todos. As pessoas podem chegar aqui, atendemos por ordem de chegada. Como você pode ver, a Piaça já colocou aqui, várias pessoas já estão aqui, já fazendo a sua ficha para atendimento. E nós estamos atendendo. São vários pedidos, são várias demandas. E muitas dessas demandas, as pessoas já são atendidas imediatamente por mim e pelo secretário da área, pelo assunto que ela vem trazendo. Os secretários também estão aqui comigo, estão aqui. Temos ali o gabinete dos secretários. Então, isso é muito importante. Eu acredito que temos aí a maneira mais fácil de chegar perto da população, além de trazer a prefeitura, os serviços da prefeitura para perto da população. O prefeito está perto da população, o secretariado está perto da população, para poder ouvi-los as demandas de cada um. No mutirão, quem visitar no sábado, no domingo, a partir de sexta já tem serviço disponível também. Que tipo de serviço é esse? É na área da saúde, emprego? Conta pra gente. Toda a área da saúde está aqui presente, como vocês podem observar. Temos aquele lado esquerdo todinho da praça, ocupada só com o serviço da saúde. Serão vários todos os tipos de exames, mamografia, principalmente mamografia, que nós temos uma preocupação grande no que diz respeito à questão do câncer de mama. Estamos combatendo muito esse trabalho através do Outubro Rosa, que vai chegar aí. Mas lembrando que Goiânia tem um projeto que Goiânia é sempre rosa. Então, temos aí uma vantagem muito grande poder estar no seno, teremos os serviços prestados para mamografia, eletrocardiograma, ultrassom, além de outros serviços, como consulta médica, pessoas que estão aguardando algum tempo. Lembrando que nós, a Prefeitura de Goiânia, através da Secretaria de Saúde, já temos um programa montado, que normalmente aos sábados, temos o programa chamado Saúde Mais Perto de Você. Em cada região levamos o Saúde Mais Perto de Você, que são média de mil atendimentos por dia. Somente num dia atendemos mil pessoas. Batemos um recorde no Real Conquista, com mais de 1.200 atendimentos em um único dia. Isso tem dado oportunidade para que as pessoas façam os ajustes dos seus exames e também as suas consultas médicas. Então, além disso tudo, temos serviço prestado à Prefeitura. Com a AMA, meio ambiente, teremos aí mudas para serem distribuídas. Teremos também serviços da Polícia Civil, RG, criação de RG, identidade, como também serviços da Equatorial, a Saniago, que são parcerias com o governo do Estado para as pessoas fazerem o seu cadastro social, com a tarifa social, tanto da Equatorial como também da Saniago e outros serviços da Prefeitura de Goiânia. Aproveita, então, vamos fazer o convite reforçando o horário, a data do mutirão para o pessoal. O gabinete está aberto aqui desde as 7 da manhã durante toda a semana até domingo e o mutirão reforça para a gente o convite, então. O mutirão, então, a partir oficialmente, sábado, às 7 da manhã, abertura oficial até às 17 horas, domingo, às 7 até às 15 horas. Mas, sexta-feira, a partir das 13 horas, já estaremos atendendo. E se você tem uma demanda, quer conversar diretamente com o prefeito Rogério, pode vir aqui, que estamos no nosso gabinete itinerante. Atendimento por ordem de chegada, a partir das 7 da manhã. Estamos aqui todos os dias, com exceção, lembrando, sexta-feira, porque pela manhã eu tenho uma agenda já agendada há muito tempo, para um atendimento no nosso gabinete no Paço, mas por volta de 11 horas da manhã eu já estarei aqui para dar continuidade de atendimento a todos. Muito obrigada, um bom dia para o senhor, Manu. Reforçando, fica aqui na Praça da Feira, setor Morada do Sol, região noroeste da capital. Está todo mundo convidado, Manu. Obrigada, Paty. Que bacana essa iniciativa da Prefeitura. Sem dúvida, é muito importante estar cada vez mais próximo da população e ouvir as necessidades. Obrigada, obrigada ao prefeito pela participação aqui conosco.